E aí pessoal, beleza? RimaSlog HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Deixe nos comentários sugestões de temas, ataque, resposta, flow, bate e volta, aquele rádio histórico, aquele rádio eletrizante, aquele seu MC favorito. Deixe aqui nos comentários, rapaziada, sugestões de melhores temas. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras, então bora lá reagir à batalha junto com vocês. Bora lá. Eu rimo sério, sou melhor no que eu faço, ah tá, eu sou frado. Sem maldade pelo seu web, só vaidade, cê tá vendado. Meu parceiro, então vem tranquilo, não adianta, ignorância. Porque a ambição foi confundida e você me transformou em ganância. Fez isso aí? Deixar você no topo do mundo? Cê só olha porrer na sua barriga, mas aí respeita vagabundo. Que aonde eu tiver, você não é primeiro e nem segundo. Nós veio fazer o bagulho valer, gordinho, o rap é pra todo mundo. Tá ligado, cê tem que entender. Eu dizer que eu sou bom, não é pra diminuir você. Tá ligado, meu parceiro, eu sempre faço o que eu prego. Não venha confundir minha autoestima com meu ego. Cê tá ligado, e aqui não é vacilação. Rimava no meu quarto sozinho com depressão. E agora, vocês vai ter que me escutar. Eu vou continuar o melhor enquanto ninguém derrubar. Com as suas palavras, gordão, cê tem que ter cuidado. Porque o melhor, se não se esforça, ele perde sempre pro mais esforçado. E da hora que você rimava com depressão dentro do seu quarto, depois que você saiu pra rua, eu te amassei, cê teve um infarto. Cê tá feio com depressão dentro do seu quarto, eu fui esforçado. Não tive um infarto, o coração tá paralisado, petificado. Tá trancada a sete chave, eu só sinto vontade de um dia lançar uma nave. Então da hora, vai seu corre que a nave vai chegar. Mas meu parceiro, sua autoestima, você também tem que saber dosar. Porque nesse mesmo jeito, aí você já deu breta e mosca. Com a chave mixa, nós abre esse coração de bosta. Tá só, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Vai roubar meu coração, você é vacilão. Homem de lata, nunca vai ter o peito do leão. Tá a hora, irmão. Tá a hora, irmão. E agora você só aumentou a voz. Cê não é o leão, nem o cara de lata, isso aqui não é o mágico de ós. Então, fica suave, porque a vida é meio torta. Cê tá achando que é o Dorothy? Aê, nessa aí que cê se fode. Tá ligado, parceiro. Nessa aqui eu me locomovo, tipo a Dorothy. Quando eu rimo, eu vou pro mundo novo. Deixa o like e se inscreva no canal, rapaziada. Só bora, só bora. Esse cara tá amassando. Só que cês gostam de um cachalô, o beat. Só bora. Se me tiram o beat e não sobra nada, tudo bem. Olha, vada, eu vou te bater. Até porque faço improvisada, cê não tem como desenvolver. Pediram o terceiro parceiro, e agora você vai morrer. Se tirar seu título de 2019, cante, sobra o quê? Você finge, sobra o de 2018, 2017 e de 2015. Só me tem que eu não mando um gol. É uma pena, o cante nunca ter ido para o nacional. Sobra o de 2018, de 2017 e de 2015. Em 2016, sobra o cante tomando suor para ele finge. Eles perdiam o terceiro, só que você não é pistadero. Por isso que agora eu mando, deixa eu te explicar. Na verdade foi dois a zero, só deixar o terceiro, senão ele vai chorar. Aí, cala a boca, vai chorando para eles, fazendo carapeia. Cala a boca, tá apanhando, tá fazendo sua carapeia. Em 2016, eu tava aqui fundando a aldeia. Presta atenção, que eu nunca rimei por like. A levência só chegou quando essa porra tinha raiva. Mentira! Quando eu morrer, ele tava... Isso daí é mentira, cê sabe. Porque você tá foito. Na primeira vez que eu vim na aldeia, eu ganhei isso foi em 2018. Só que diferente. Parcero, esse é o caminho. Ele funda a aldeia, ele ganha título, like o Mike, então batalha sozinho, pô. Pode, pode, você não atura. É pra batalhar sozinho, tudo bem, não corro de viatura. Olha o meu nível, você não atura. Se eu batalhar sozinho, eu vou ter adversário à altura. É, realmente, essa daqui é a essência. O adversário dele à altura é aquele cara que só tem prepotência. Essa daqui é a vida, essa daqui que é a função. Cante, se você ganhasse com você, você ia perder, porque você ia falar que é o maior campeão. Eu falo que eu sou o maior campeão nessa bolsinha da pala. Já ganhou 50 batalhas falando isso, tua rainha do tia Lara. Esses caras são bravos demais, rapaziada. Deixa o like, se inscreva no canal, hein. Só bora, só bora. A vida do guardão de campeão, você imita o seu papai. Calma, calma! Eu me senti o cheiro da vontade pelo pódio. Só que o pódio ele vai te ajudar, ele vai te levantar. Porque foi uma mulher ingrata, ela vai te abraçar, mas vai te saquear. É, legal. O cheiro de ódio tá exalando o Big Four. Tá ciente, meu parceiro, eu não quero saber. Minhas rimas levam aonde eu for. Eu não tenho nenhum problema, porque eu sei que aqui eu vim dar o meu melhor. E nessa ainda tá tudo pra aprender. Você é aluno, o rap é o professor. Rap é o professor, você tá ligado, mano, que eu sou de baganjo. Porque você é o Big Four. O Barreto é o oitavo anjo. Você tá competendo, desse jeito, de outra essa caneta. A lágrima vai cair do seu olho quando eu trombar até que uma trompeta. Pode ser, meu parceiro, pra mim, salpateco. Você quer pagar de ser o oitavo anjo. Nessa competição, eu sou o primeiro poeta. Chegou aí, fala tudo aquilo que sente. Da hora legal esse clima de revanche, mas vocês não sabem como quer esse suspense. É, você pensa que cê é bom, você pensa que você é sincero. Você é o primeiro poeta, de poeta eu sou o número zero. Vai ser o som que te antecede, entendeu? Rima improvisada. Eu falo na casa do número zero, ela é linda, mas ela não tem nada. Eu sei, não tem nada, você é o que me antecede, por isso aprendi com você. Eu sou o número um, dei um passo à frente. O dois é que vai fazer nós crescer. O três é que vai fluir, o quatro é que vai montar. E o cinco que vai fazer, nós tem isso tudo e não paramos de contar. É, eu também não vou parar de contar. Tem um, dois, três, quatro, cinco, que mais boas para te matar? Cê tá me entendendo? É desse jeito que vocês vão pra trás. Você tá contando quantos corpos no chão, conto de o preço da paz. Mano, o preço da paz eu não sei qual que é, mas eu pago a vista aqui. Porque cê pode ter cinco rimas ou mais, eu tenho mais de mil motivos pra te ouvir. Pego, pode falar que nós tamo aqui pra mudar. Essa porra é da hora demais, mas vocês não tem nem noção do que eu quero passar. O elemento X, meu talento diz. E é por isso parte agora desse movimento fiz. Vai escrever com giz, tristeza e assopro. Seu elemento X perdeu pra esse macaco louco. É, façamos assim. É o macaco que tá louco achando que vai ganhar de mim. Cê vai entender, hoje tomou no cu. Macaco louco, cê trombou o próprio Osaru. Ele falou que eu estava ruim. Que eu estava louco pra ele ganhar de mim. Você falou macaco, falou do Osaru. Não toma nas nove cauda, vai tomar nos nove cus. É o primo desse jeito. Sem nove cus, eu sou nove conceito. Aí cê vai entender, a rima é rara. Sou lutador e você tomando nove cotovelada na cara. Soltar nos pés, eu tomei nove cotovelada, levanto dez. É tipo Anderson Silva, contra o Vitor Belfort. Não existe combate, vencido em um golpe só. Em um golpe só, eu já entendi, mas foi caô. A corda vocal esclareou. Ou a canela que quebrou. Em um golpe só, garoto, 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 garoto. Tipo uma luta de um brasileiro. A minha canela quebrada tá valendo mais do que todo o seu corpo inteiro. Você que não é o verdadeiro. Eu nunca fui no Senhor Ferdal. Eu não te derro com as cordas vocais, eu te derro com o teu cordão umbilical. Não, seu nome em Terrence é o Free. De canela quebrada, igual o Rock Lee. Mas você vai perder, faça o verso improvisado. Sou o Gara C de perna quebrada, eu saio de braço cruzado. Quando é seletivo, os melhores já treme. Falar do parafilha, essa rima é do gordão ZN. Não leva a mal, rima decorada pra passar. Na seletiva do regional, vem com o original pra te matar. Cê mandou várias, mano. Tudo já foi dito, já foi ouvido. Nesse mundo, meu parça, tudo já foi sentido. Por isso, eu sou o seu problema. Realmente, isso é seletiva. Igual a justiça do sistema. É a justiça do sistema? Justiça do sistema. Bom quesito pra nós pôr nessa batalha. A justiça do sistema é igual sua rima. Que nós sabe o que vai dar no final. Essa porra sempre foi falha. E a sua é perfeita? Então agora, meu mano, aqui você se ajeita. Por isso, que eu tô sem limite. Você fez definição de freestyle. Um erro em cima de um beat. Não, um erro em cima do beat. E você monta seu limite. Vim aqui com uma rima decorada. Renato Rusto disse, quais palavras que não foram ditas? E quais rimas que o aqui não foi pensada? Exatamente, mas quem fez como eu fiz? Quem foi professor? Quem foi um aprendiz? É o rumo pela mãe. Não puxo um gatilho. Renato Rusto, seu problema é com pais e filhos. Com pais, com filhos, com netos. Que todos sofreram e ficaram quietos. Mas hoje o papo é louco, eu passo aqui no papo reto. Com argumento vou mudar a mente até do feto. E do desaceto? Eles gritaram pois eles não tão maduro. Você tá pegando mole e não deu quanto eu tô trabalhando duro. Por isso, agora eu te induro. É realmente, você é um feto. Achou que ganhou prematuro? Tá falando da elite. Deixe nos comentários os melhores de vocês aí, rapaziada. Sempre se inscreva no canal e deixe o link. Espero que esteja curtindo o vídeo. Ainda bem que é o Winit crescendo, só que você não se esquece. Então se no caso eu sou o Winit, daqui a pouco eu te mato e ganho a minha vaga na FMS. Agradeço a você de coração que assistiu o vídeo aqui. Deixou o like, se inscreveu, ativou o sininho e deixe nos comentários sugestões de temas. Qual o tema que você mais gosta de assistir aqui do canal Rimas do HD? Agradeço a você sempre de coração por estar sempre me apoiando, sempre estar assistindo o vídeo aqui e estar ao final. Espero que você entenda de verdade. O YouTube mudou as regras, então eu preciso sim mostrar o rosto, fazer reações junto com vocês. E também às vezes de quando fazer alguns vlogs aqui para o canal Rimas do HD. Espero que entenda e você compreenda de verdade esse novo estilo de fazer vídeos aqui no canal Rimas do HD. Sei que vocês estão acostumados com compilados, mas agora o canal é de reação. Espero que você entenda de verdade. E espero de coração que você entenda e sempre me apoie. Agradeço a você. E deixe nos comentários. Qual o melhor MC? Qual o melhor flow? Qual o melhor encaixado no beat? Aquele round eletrizante? Aquele bate e volta que pegou fogo? Aquele tema que você gosta muito de ver várias vezes aqui no canal Rimas do HD? Eu sei que ultimamente vocês estão gostando muito de Encaixado no Beat. Eu sei que vocês gostam demais desse tema aqui no canal Rimas do HD. Rumo aos 600 mil inscritos e deixe nos comentários o que está achando desse novo formato aqui de fazer vídeos para o canal Rimas do HD. Tamo junto. É nóis. Falou. Rimas do HD aqui. Rimas do HD.